Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Drive Crew Hoje a gente tá indo para um lugar um pouco diferente aqui, né mano? Um lugar que eu não tô muito acostumado a vir, eu não venho muito Que é o centro de Brasília aqui, né mano? Hoje a gente vai visitar aí, né? A gente vai passar pela esplanada dos ministérios E a gente vai gravar também um carro um pouco diferente aí, né mano? A gente vai gravar aí, né? A gente vai dar um rolê num Honda Fit Né? O New Fit, modelo New Fit, acho que é o ano 2012, não sei É mexido, mano É um brother meu que tem esse carro, né? Que a história dele é muito engraçada, mano Esse carro, esse Honda Fit que a gente tá indo gravar, que a gente tá indo dar um rolê Era da minha mãe, tá ligado? Daí a mãe dele comprou o carro e ele modificou o carro inteiro, mano Botou o escapamento, chipou, fez a desgrameira no carro, tá ligado? Mano, o carro tá muito da hora, tá muito massa Ele colocou o aerofólio também, ficou, mano Ele deixou o carro com cara de rachadorzinho, tá ligado? Então a gente tá indo lá filmar ele pra ver, né? Pra mostrar pra vocês como é que é e tal É um carro automático, tá ligado? Câmbio simples Câmbio... não tem nem borboleta nem nada não Mas ele é muito da hora Vocês têm ideia, não tem nem o modo S Mas o carro tá massa, tá da hora Ele deu um problema no motor recentemente E, manos, ele teve que fazer a retífica E aí ele deu uma taxada no cabeçote dele Ou seja, é um fitzinho com o cabeçote rebaixado, mano Se liga no bagulho Sinistro, né? Então, o bichinho não tá pra brincadeira não Ele é um pouquinho bravo, hein? Vamos gravar ele ali, então Eu tô chegando no local que a gente marcou aqui pra gravar Hoje eu escolhi um lugar um pouco mais diferenciado aí, né, mano? Pra dar uma diferenciada nos vídeos, né, mano? Aqui, ó Catedral aí Famosa obra do Oscar Niemeyer Aqui do outro lado é o museu É museu... não sei o nome desse museu É um museu aí, muito doido E ali é onde o pessoal quer tacar os aviões, né, mano? Congresso Nacional Onde fica todos os políticos E olha só que visão louca, mano Aqui é muito massa, né, mano? Todos os ministérios aí, né? Os prédios Tem o Ministério da Agricultura Da doença Da saúde De tudo E ele acabou de mandar uma foto aqui Olha, ele já tá aqui, parece, hein? Olha, ele está no final Ele tá aqui no final Beleza Então, vamos continuar nessa reta aqui Olha o ponto Chorabói Tijé de Chorabói Vamos andando devagar aqui, mano Porque aqui tem muito radar Tem muita polícia Aqui não é um lugar Pra se acelerar Ah, mas por que você pegou Você escolheu gravar o Honda Fit Num lugar desse, então, mano? É porque, né? Porque, sei lá A gente é idiota mesmo Retardado Mas tem uns lugarzinhos Que dá pra dar um pisãozinho ou outro também Que aí dá bom Aí fica legal Cadê? 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 Ele vai estar por aqui, mano Em algum lugar Bora ficar atento Olha lá Já vi Tá maquiando aí, é? Pra ficar bonito Caralho, tu não tem jeito, hein, velho Tá maquiando o pneu aqui na cara de pau, velho Tá certo Aqui é sem corte A gente mostra até É, exatamente Tudo aqui, velho O meu carro tá todo sujo Olha só a situação do bicho aqui, mano A gente traz o carro Não, é difícil eu trazer o carro pra um lugar desse Aí eu trago o carro pra cá e não lavo, mano Eu sou um animal mesmo Tá começando a lavar, chovendo direto É, não compensa, né, velho E ó aqui, galera O Honda Fitzão aí Ele vai acabar de passar o pretinho Pra ficar maquiado Daí a gente vai fazer umas filmagens muito top nele aí Demorou? Perfeito É isso aí E aí, já acabou de passar o pretinho? Já Tudo certo? Tudo certo Agora sim, hein Agora tá cabuloso E aí, bora ou não bora dar um rolê no bichão? Bora A galera tá curiosa pra saber Eu tenho certeza, mano Eu trouxe o Honda Fit CVT da minha mãe lá Aquele novo, tá ligado? Aham O pessoal já ficou de cara Já ficou querendo mais e tal, não sei o que Pois agora a gente tá aqui com o Honda Fit, mano Tunadão, tá ligado? Bagulho mexido mesmo Cabuloso Vim aqui gravando no rolê com a galera aqui, né E já falei que tem o cabeçote rebaixado Já falei um pouco do que você fez nele Ele já foi chipado Só que não tá mais, né? Porque, mano É foda, mano Mas ele tá com o cabeçote rebaixado Tu vai fazer o chip nele ainda de novo? Tô pensando Bota fé Que praticamente ele tá Tipo assim, se botar um 5 desse modelo Que o meu é um 4 Se botar um 5 daqui O meu carro anda junto E como é que foi? O bicho, o que que deu que perdeu o remap do carro? O remap foi colocado de mau jeito Aí deu uma mais lá Queimou a bobina, vela O mapa do carro em si Deu ruim Aí deu ruim Aí rebaixou o cabeçote a primeira vez Eu mandei rebaixar de novo No caso, esquentou Queimou a junta E aí teve que planar o cabeçote, né? Exatamente Mas tá bom Bom que planou Ficou mais forte O carro é pra correr mesmo E é isso aí Vamos dar um rolê no bichão, pô Olha, pode ir Dirigindo já? Pode Então vambora, então, rapaz Honda Fit Quem é das antigas do canal Vai lembrar desse carro Esse carro fez bastante história lá no canal Guerraway Drive Esse carro aqui eu já falei pra vocês Não vou falar de novo Ele era da minha mãe, velho Esse carro Isso que é da hora, velho E o William aqui anda com o banco como? Como é que... Eu nem sei mais levantar, velho Como é que você consegue, velho? Andar com o banco pra trás Tu é a peseira, é doido? Chara boy Ah, tá certo Vamos botar a câmera na cabeça aqui, então, mano Vamos dar um rolê no bichão A gente tá aqui na esplanada do Ministério Eu tava falando com a galera Até que não dá pra acelerar muito aqui, né? Porque aqui é um lugar meio com polícia, né? Mas tem uns lugares lá pra baixo Que dá pra acelerar É, eu sou um animal Nem o meu é Start Stop Eu não sei nem porque eu fiz isso, mano Ronqui o desportivo ele tem Ronqui o desportivo ele tem Aqui o escapamento dele é o quê? Tem um abafador só, né? É, que é um no meio e um esportivo, né? Que é o do meio Ah, só O cafeizador arranquei É que tua mãe usa esse carro também, né? Uso Então não é... Não te deixou botar diretão, né? Não Aí é sacanagem Câmbiozinho automático, igual eu falei pra vocês Não tem o modo S, mano Mas só de pisar ele já... Ele já entra no modo mais esportivo, né? Já começa a trocar a marcha no final Então ele meio que entra no modo S automático Esse carro aqui ele tem um câmbio bem inteligente E esse aqui é automático normal mesmo Não é CVT igual o outro que vocês viram no canal aí, não Esse aqui ele realmente passa a marcha E ele faz ponta taco também, né? Como é que é? É, mas esse tem que ir de acordo com o carro Você tem que dar um toquezinho no acelerador também Na hora de frear É, eu não sei fazer isso Eu vou deixar pra você Ele faz meio que um ponta taco Só que é tipo... Sei lá, mano É forçado, tá ligado? É um bagulho meio louco Mas fica legal O William sabe fazer Ele tem as manhas E aí, né? Depois ele vai mostrar pra vocês aí como é que é E o pior que funciona assim Quando a gente for pra o Toronto daquela vez lá Se eu não mando ponta taco nas curvas E aperto só no freio O carro ele começa meio que a jogar traseira Porque o carro ele não faz ponta taco Vai pra cá, será? Pode ser Eu acho que pra cá que tem uma retinha, não tem? Ah, tá A reta do... Mas tem Deixa eu abrir o vidro aqui Pra poder escutar melhor o barulho Olha só, mano Barulho bem grosso Da hora o rouco, velho É um VTEC, né, mano? 1.4 VTEC Tá com 116 cavalos agora 116? 116 Olha, e tá com a mesma potência que tinha o meu Gol, pô Tá andando é muito Mas só que não tá a mesma 0 a 100 do teu Gol, né? Ah, não É porque o câmbio é automático Aí tem conversor de torque, né? Tem um monte de coisa Mas porém o teu Gol ele tava shipado O meu carro também já não tá mais, né? Não, mas isso aí é de boa Depois se tu shipar ele de novo aí Acho que vai ficar mais... Mais fortinho, mais da hora Olha, a galera que não bota fé no Honda Fit, mano O Honda Fit fica legal também Fica bacana O barulho fica massa Ele não é aqueles Honda que tem o barulho Tá ligado? Aquele barulho fino Esse aqui ele já tem o barulho mais grosso, velho Mesmo colocando um escape cabuloso Ele fica mais grosso o barulho, não fica? Fica Ele é um motor já menor, né? Eu não sei o que que acontece Acho que é porque na verdade ele não gira muito, né, mano? Ele é um VTEC que gira menos Mas ele abre o VTEC aí a 5.000, se eu não me engano, né? 5.000, você achou? 5.000, eu lembro que ele abria... É uma abertura de VTEC assim Não dá pra perceber muito Porque o motor é pequeno, né? Mas ele tem, velho Você sente que quando você tá acelerando Você tá de terceira, você chega a 100 Ele dá uma colada no banco É aqui que dá pra dar uma acelerada, né? Pode pisar aqui, não tem pra andar não Dá uma pisadinha aqui, ó Estradinha do México Olha lá, quando ele chega a 5.000 RPM Não sei se vai dar pra perceber no vídeo, mas, ó Você sente que ele dá uma leve colada no banco maior, tá ligado? Não é o VTEC kick assim, ó, meu Deus Mas, mano, o bagulho é da hora, velho Pô, e essa quarta infinita aqui, moleque? É a terceira É a terceira? É a terceira Mentira Caraca, meu irmão Agora que tá de quarta Agora que tá de quarta Caralho, botei fé, velho Tem radar na frente aí? Não, mas só tem um balão ali que já acaba já reto É, não, aqui a gente já freia Tem freio, né? Freio é bom Tem freio que não falta nesse carro O cara tu sabe disso O freio é bom Mano, a gente fez um track day um dia desse aí Lá em Goiânia Só que aí deu ruim, mano A gravação Câmera ruim Volta aqui, né? Aqui é o quê? Aqui é a casa do presidente, né? Exatamente Ah, tô ligado Dessa reta aqui Essa reta aqui Essa reta aqui eu não gravei Mas eu vim aqui com o meu gol A primeira vez que eu dei um rolê nele, velho Ó, o busão tá como aí, ó Querendo Querendo rachar Eu tô é com medo Soltando fumaça desse jeito aí Vamos dar mais um pisão nele aqui Aproveitar que aqui a gente tá no México Essa rua aqui, galera Não tem limite de velocidade, entendeu? Ela é uma rua Pera aí que a gente vai ter que passar esse ônibus aqui Essa placa aqui é só noção Ela não existe Não, essa placa aí é porque Antigamente tinha limite de velocidade Aí hoje em dia não tem mais, entendeu? Ah, sim É porque essa placa aí é antiga Você vê que ela é bem envelhecida Mas olha aqui, mano O carrinho Tá a hora gostosinho de andar, mano Só o ouro, filho Pra você ver que, tipo assim Você tem que se divertir com o que tem, né, mano? O maluco A mãe dele comprou o carro Ele fez tudo o que eu não tinha coragem de fazer no carro Botou o escapamento Chipou Fez O caramba quadro Esse carro, a única coisa que eu tive coragem de botar nele foi som, velho E a sua mãe ainda ficou charupando, hein? E ela ainda charapava Todo dia eu tinha que tirar a caixa e botar de novo Porque ela queria usar o porta-mala também Mas som eu perdi meio tesão de botar som muito grande, né? Vai reto aqui Como é que é? Porque ocupa muito espaço e deixa o carro pesado, velho Eu lembro que eu tirava o som e o carro virava outro, velho Na cozinha um chega a traseira dele é mais baixa É, era cabuloso Já esse daqui, velho Dava uma diferença cabulosa também Sem som Tu não bota som, tu não gosta de som, né? O negócio é o som do escape, né, velho? Exatamente Tá certo Dá uma acelerada aqui na ponte aqui Só pra ouvir, ó É assim, é um rouco que não é estridente Não é alto, não incomoda Mas é gostoso de ouvir, cara É bacana o barulho O do Golf lá, vou ser bem sincero Ele tem um abafador, mas é alto, mano Ele é alto e incomoda, velho Aí, um jeito que eu encontrei de não incomodar É aumentar um pouco o som e ficar ouvindo uma música Mas se deixar ele, tipo, tu deixar o volume no mínimo Ficar andando com o carro 80, ele fica lá, aquele barulhão Bom, é foda, mano É, viu? E esse aqui já não dá ressonância, ó Já ficou legal Aqui a receita é o quê? Abafador do meio, original e o esportivo atrás, né? Exatamente E não tem mais catalisador Sem catalisador, né? É, se tirar o catalisador já ganha uns cavalinhos aí, né? E porém também fora que Até ontem ele tava com a luz de gestão acesa pro carro do catalisador Hoje já não... É mesmo? Aí hoje ele desistiu Ele desistiu Liguei o carro, me laxava de mão aí Ele falou, ah, quer saber? Hoje ele falou, eu não vou acender a luz de gestão, não Hoje eu quero dar um rolê, quero fazer um vídeo Entendi Mas é assim mesmo O Golf, quando eu tirei o catalisador também A luz ficou acesa Aí apagava, aí acende de novo Mas aí eu fiz o remap lá na lensa e ficou zerado, velho Aí ele não acusou mais o catalisador, né? Não, aí já ficou zerado Porque eles desativaram lá a segunda sonda, né? Aham Que aí lá na frente, de boa, né? Nossa, essa subida aqui, cara Essa aqui eu tenho mais lembranças desse lugar, velho Porque aqui é o seguinte, ó Tem a subida, você não vê nada, né? Eu vim aqui acelerando o golzinho Bá, bá Quando eu pensei que não é uma blitz aqui Aí eu botei só a quinta, assim, ó Bum Aí passei na blitz de boa Mas eu fiquei de cara que os bichos não falaram nada do escapamento, velho Era blitz de lei seca, né? Assim, o pessoal não... Aqui em Brasília, eu não sei como é que é na cidade de vocês aí Que tá assistindo o vídeo Mas aqui em Brasília o pessoal não xaropa muito com escapamento, não É só se pegar fazendo merda mesmo, né, velho? Tipo assim, se eu passar aqui no meio acelerando Tem uma viatura ali e ela vem atrás, velho Aí não tem como, né? Aí vai tá cuspindo na cara da sociedade, né? É, vai falar, ó Me prende aqui rapidinho É, aí tá tipo sendo abusado demais, né, mano? Não tem como Então é isso aí, mano O rolezão de Honda Fit é muito louco Bagulho sinistro Ele tem filtro esportivo também? Tem, eu botei Depois eu vou mostrar pra galera lá A gente vai fazer um takezinho de fora Aqui não pode parar em lugar nenhum, né? Entra aqui Pega essa primeira direita Vamos parar no lugar aqui mais Mais de boa Pra gente mostrar o carro Porque lá tem muita gente passando, né, mano? O pessoal fica olhando pra gente Falando esses moleques são retardados Eu tenho vergonha, mano De ficar gravando assim No meio de um monte de gente É, porque dá vergonha mesmo, hein? Dá vergonha, velho Aqui, ó, pronto Aí, eu vou parar ali no meio do estacionamento É nosso Alugado, gente Esse aqui é alugado Dá pra vir em chevette aqui Fazer drift, mano Caraca, eu vou parar até no meio aqui, ó Tem vaga aqui, ó Tá pintado Galera, e olha só Vamos mostrar aqui agora Um pouco dos upgrades do carro Deixa ligado mesmo A gente vai mostrar também o ronco, né? Pelo lado de fora Deixa eu abrir aqui o capô Saca só Botou pequeno Cadê o filtro esportivo? É interno? É interno Ah, bom Eu achei que ia ter o cold air intakezão aqui Mas tá bom, ó Uma maneira boa de botar um filtro esportivo A galera que não quer tirar a originalidade do carro É colocar um filtro inbox Tá usando o que aí? É um inflow? É o da Cayenne Cayenne, né? O Cayenne marca muito boa também E, velho Você bota o inbox Nem percebe que é Nem dá pra ver que é modificado, né? E muda um pouco O barulho muda um pouco O carro fica mais esportivo E melhora o fluxo de ar, né? E o carro é estira melhor também, né? É, bem melhor O escapamento aqui Dá uma acelerada lá pra galera Ouvir o ronco de fora Porque é de fora que é massa De dentro não dá pra ouvir muito bem, não Cadê? Bota pra cortar aí A cortada de giro dele é massa, né, velho? Bom, novidade O bicho corta lá em 5 mil RPM É muito louco E, galera, esse foi o vídeo O vídeozinho bem curto Bem rápido aí pra vocês Carrinho de uso de dia a dia, ó Você vê que tem casaco aqui, ó Tá, não sei o que O maluco usa aí pra ir pra faculdade Exatamente A mãe usa, o filho usa E é isso aí Muito louco, ó Vou mostrar algumas modificações aqui Ele meteu o corretivo no pneu Corretivo Totalmente race Roda preta, né? Isso aqui é padrão, mano O símbolozinho vermelho aqui, ó Pá, adesivo do VTEC Mano, muito da hora Tá faltando tirar um pouco O aspecto do Jeep dele, né, William? Qual foi? Qual foi? Vamos botar umas molas esportivas aí? Como é que é? Mas é foda, né? Onde é que tu mora lá Pra entrar com o carro É, não dá pra entrar lá Porque... É E fora que sobradinho Onde eu moro Os quebra-mola É montanha Os quebra-mola de lá É, isso é foda O golfe mesmo arrasta lá Quando eu vou lá Deus me livre Eu não quero nem entrar Às vezes eu dou volta na rua Pra não passar nos quebra-mola Tá ligado? Ó aqui, ó Linguinhas Linguines Como é que chama isso aqui, velho? Tô Hulk Tô Hulk, né? Acho que teu golfe pega Não sei, não sei Eu sei que isso aqui Tu falou uma vez Que deu ruim, né? Tu passou na Blitz Que isso aqui pra... Tava pra frente, né? Tava pra frente, é Eles mutam Não pode deixar isso pra frente Caraca, que viagem, mano Mas tá da hora o carro Paravéns aí, velho Basicamente tu fez tudo Que eu não tinha coragem De fazer quando esse carro Era da minha mãe, velho Tu é um cara corajoso, velho E ficou da hora Faltou só uma coisa só Que você falou O Punto Ataco Bora lá Cadê? Bora lá É verdade Eu tava esquecendo Agora vocês vão conhecer, mano O Punto Ataco de carro automático O pessoal zoa Fala que é zoeira Que não existe Mas faz, mano Ele faz, tá ligado? Não é a mesma coisa Não tem que, tipo Não tem que... Não tem três pedal, né? Não tem que meter o pé lá no freio Na embreagem ao mesmo tempo Mas ele faz, mano É bonito O barulho fica legal Antes de você fazer isso com o carro Tem que conhecer bastante O motor do teu carro e o câmbio Tem que saber mais ou menos Quanto que o carro passe de mate No giro certinho Pra na hora que você for fazer Não dá ruim Mas eu acho que ele não deixa, não Deixa Deixa Ele é automático Se você botar a primeira aí A 100 por hora Ele pega Primeira eu... Acho que não, né? Mas tipo assim Que nem aconteceu uma vez comigo Foi fazer o Punto Ataco Aqui no carro aqui Aí tipo assim Se você não dá o pé certinho Ele dá tipo que um tranco no câmbio Ah, não Isso aí é normal Aí dá até a merda De estragar o câmbio, certo? Vixe Maria Aí bora lá Deixa eu botar três aqui já Ó, fica da hora, mano Dá pra enganar Dá pra enganar Dá pra fingir que é manual Aqui acho que dá pra ter uma noção melhor Também O pessoal correndo já Ó lá Vocês veem que ele dá uma aceleradinha, ó É meio que como um Punto Ataco Só que o Punto Ataco do Saci, né, velho? O pé esquerdo fica parado Bem da hora, mano Bem massa É isso aí É tipo a mesma coisa que o Punto Ataco Só que não tem viragem Aí o pé não frena O acelerador Nada por reduzir Cara, ele dá legal, né? Ele não dá tranco nem nada Não dá tranco Bem massa Agora se eu fosse só reduzir aqui o manual, ó É, aí ele dá um Já dá um trancozinho Os carros mais esportivos Eles dão um Punto Ataco sozinho Mas esse aqui não Esse aqui tem que fazer mesmo Tem que ser louco mesmo, né? E galera Então é isso aí Eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Quer falar alguma coisa aí? Considera a função final, sei lá Não, não sabe Tá de boa? Instagram do carro, ó Racing Grey Segue aí, vai estar aparecendo aí na tela, beleza? Se você quiser acompanhar aí, ó Dá até que é louco, hein? Caraca, moleque Tá hora, hein? Quem quiser acompanhar o Instagram do carro Racing Grey aí Segue aí E é isso aí, mano Ó o golfão aí, ó O golfão tá feio, mano Não, tá feio Olha lá Faltando um pedaço É fazer o quê, né? É racing, né? É racing Derreteu Não posso fazer nada, né? Tamo junto, mano Isso é nóis Valeu, falou e fui Tchau, tchau 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 Tchau